Resumo de Renascer. Veja os capítulos de 13 a 18 de maio. No capítulo de segunda-feira, dia 13, José Inocêncio não aceita o casamento de João Pedro com Sandra. Mariana chora ao saber que João Pedro irá se casar. José Inocêncio deixa claro para Mariana que a adoração da mulher por João Pedro passa dos limites. Kika avisa a Bento que não irá mais ajudá-lo. Luizinha observa um Bento assediando Kika. Lu rejeita Bento. Na terça-feira, dia 14, José Inocêncio pede a Deucleciano que aconsele João Pedro. Pastor Lívio tenta fazer José Inocêncio acreditar que o casamento de João Pedro não foi armado pela família de Sandra. Damião tenta convencer João Pedro a não se casar com a filha de Egídio. Egídio demonstra interesse nas terras de José Inocêncio, ao saber do casamento da filha. Na quarta-feira, dia 15, Pastor Lívio informa José Inocêncio que Egídio garantiu que não fará nenhuma retaliação a João Pedro. Egídio jura para Sandra que não foi responsável pela morte de José Venâncio. Eliana pede ajuda a Damião para conseguir as terras que eram de Venâncio. José Inocêncio avisa ao pastor Lívio que não vai ao casamento de João Pedro. Na quinta-feira, dia 16, dona patroa teme estar apaixonada por Rachid. Morena aconselha João Pedro ao ouvir Bento, que alerta o irmão sobre a situação de suas finanças após o casamento com Sandra. Dona patroa volta para casa e avisa Egídio que João Pedro não quer o marido no casamento. Bento avisa José Inocêncio que Egídio aceita passar suas terras para o nome de Sandra, desde que o pai assine um contrato de exclusividade para vender todo o seu cacau para o coronel. Na sexta-feira, dia 17, a pedido de José Inocêncio, Damião pede a Eliana para ir à fazenda a fim de fazer um acordo com o patrão. Inácia aconselha a Ritinha a se separar de Damião. Teca pede a José Inocêncio para falar de Maria Santa. Mariana sofre com a reação de José Inocêncio diante de sua ameaça de deixar o marido. E no sábado, dia 18 de maio, João Pedro diz à Zinha que não pensa mais em Mariana. Rachid sente saudades de Dona patroa. Rachid revela a Sandra que a criança que Marianinha esperava quando a conheceu cresceu e ganhou o mundo, e que ambos não souberam mais dela. Ritinha e Eliana brigam por causa de Damião. E de bônus para você, tem a informação sobre Dona patroa. Dona patroa se tornará uma nova mulher nos próximos capítulos de Renascer. Ela enfim tomou a decisão de se separar de Egídio e deixou a vida de submissa e traída que levou ao lado do crápula. A trajetória da personagem se assemelhará um tanto à narrativa de outra mulher que se empoderou numa novela de Benedito Rui Barbosa adaptada por Bruno Luperi, a Maria Bruaca de Pantanal de 2022. Em cenas que foram ao ar na sexta, dia 3 em Renascer, Egídio teve mais uma briga feia com Sandra. Ele xingou a filha, a humilhou, fez ameaças e exigiu que ela não o chamasse mais de pai. A baixaria foi o estupim para que Dona patroa tomasse uma decisão. Após aturar durante décadas os mandos e desmandos do marido, além das traições e dos maus tratos dele, ela decidiu se separar. As cenas foram ao ar no capítulo do sábado, dia 4. E você? Gostou? Então se inscreva no canal, deixe seu like para você ficar por dentro de tudo o que acontece na sua novela preferida.